111, 14, 43, você pode mandar também mensagem hoje, até sexta-feira, você pode falar o nome do Saulin também, que ele tá comigo aqui no estúdio, né? É, só fica falando, você é apresentador melhor, não sei o que, aí o Saulo fica chorando ali. Chora não, Saulin! É o meu público, olha lá, ó. Cadê? Vai ter mensagem ou não vai ter? Só pra eu saber aqui. Ah, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Boa tarde, Nico! Sou Maria José, moro no bairro São Paulo, eu sou fã do seu programa, o nosso balanço geral, o melhor da hora do almoço. Nico, oi! Manda um abraço pra minha irmã Graça, que está fazendo aniversário hoje, a E. Diz ela, felicidades, que Deus a proteja e abençoe, dando muitos anos de vida, muita saúde e alegrias. Ela mora em Vitória, mas fica ligada no BG. Obrigado, é um abraço, Nico! A Graça é essa que está com as mãos nos ombros dos meninos. Mão com os ombros dos meninos aqui. Tá com a mão, ah, identificou, tá vendo? Hã? Essa foto é do ano novo? Ah, entendi. A Graça, a Graça lá de Vitória, acompanha a nossa. Será que ela está assistindo pela fanpage, será? Ô, Graça, um beijo pra você, parabéns! E um beijo pra Maria José. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Eunice Castro, de Teoflotone Centro. Gostaria de pedir pra você mandar um balanço aí pra mim, parabenizar toda a sua equipe, que é extraordinária. Você é o melhor pra ir, ó. Eu não queria ler esse negócio, que o Saulo tá aqui dentro, coitado. Hã? Olha lá o que ela falou, que eu sou não sei o quê, não sei o quê do Brasil. Hã? E o coitado do Saulo aqui, ó, minha frente. Eu vou ler esse negócio não, bebê, esse negócio aqui, ó. Olha lá, não sei o quê, não sei o quê, ó. Sou Eunice Castro, de Teoflotone Centro, de Teoflotone Centro, de Teoflotone, pra você mandar um balanço aí pra mim e parabenizar toda a sua equipe, que é extraordinária. Você é não sei o quê, hã? Você é o melhor apresentador do Brasil, ela falou. Você e o Saulo são os melhores apresentadores do Brasil. Obrigado aí, porque ela fala aqui, obrigado por vocês existirem. É, eu e o Saulin mesmo, é. Isso, dupla dinâmica? Ah, Eunice, um beijo pra você aí, no Castro... Não, Eunice Castro, achei que ela tava no Castro Pires, tá em Teoflotone, tá no centro de Teoflotone. Isso mesmo, Eunice. Daqui a pouco tem mais, pode mandar sua mensagem, ddd3399111443. A você que tá com a gente na fanpage da TV Leste no Facebook. Ah, Facebook. Feixe. Eu ia falar peixe. É, a você que tá com a gente... Ah, você que tá com a gente na fanpage da TV Leste no Facebook. Aqui é entretenimento, rapaz. Aqui é o balanço geral.